Toda vez que passo em frente a sua casa Quero, quero, quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Me lembro ainda quando lhe encontrava Das frases de amor que você me falava E toda essa lembrança só me faz pensar Que você foi embora pra não mais voltar E toda essa lembrança só me faz pensar Que você foi embora pra não mais voltar Quero, quero, quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Quero, quero, quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Me lembro ainda quando lhe encontrava Das frases de amor que você me falava E toda essa lembrança só me faz pensar Que você foi embora pra não mais voltar E toda essa lembrança só me faz pensar Que você foi embora pra não mais voltar Quero, quero, quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Quero, 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 quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Quero, 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 quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor Quero, 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 quero o seu amor Volte, volte, volte pra mim por favor